Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e voltamos para a correção da questão 163 da prova rosa do Enem. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Repete aí, juntos conseguiremos essa vaga. Sem mais delongas, vamos direto à questão. Está aqui, vamos lá. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária, divulgando uma promoção para os seus possíveis consumidores. Aí é o blá 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 de sempre da questão. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis para distribuição, para distribuição, vamos voltar aqui. Os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos e anúncios numa rádio local. Panfletos na rua e anúncios. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos. Enquanto que a alcançada por um anúncio da rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. Simbora. Agora é a parte mais importante. O custo de cada anúncio na rádio é de R$120. Então, o custo de cada anúncio na rádio é de R$120. E esse anúncio consegue uma estimativa de quantas pessoas? Ele vai falar aqui. E a estimativa é de que seja ouvido por R$1.500. Isso, o rádio. Agora, já a produção e a distribuição dos panfletos custam R$180 cada mil unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único anúncio. Por um único desses meios de divulgação. E a empresa pretende investir em ambas as mídias. Aí, vamos lá. O comando é a parte também importante da questão. Considere X e Y os valores em real gastos em anúncios na rádio e com panfletos, respectivamente. O número de pessoas alcançadas... Vamos lá, pessoal. Vou montar uma regrinha de três. Primeiro, vou colocar aqui, rádio. O que acontece na rádio? O que acontece aí na rádio? Com R$120,00... Com R$120,00... Ele consegue atingir... R$1.500... 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 R$120,00... R$1.500,00... 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 Só que ele gastou quanto? X... Ele gastou X reais... Com o anúncio na rádio. A pergunta é... Com esse valor... Quantas pessoas... Ele consegue atingir? Chamei de P1. Então, na rádio... Então, na rádio... É o seguinte... Com R$120,00... Ele atinge R$1.500,00... R$1.500,00... A pergunta é... Com X reais... É o valor que ele investiu... Quantas pessoas ele vai atingir? Pessoal, isso aqui é uma regrinha de três direta. Por quê? Se eu estou investindo mais dinheiro... Com certeza... Eu vou atingir o quê? Mais pessoas. Então, se é direta... Eu multiplico cruzado. Só coloquei P1... Para separar... As pessoas que eu atingi na rádio... E as pessoas que eu atingi com a distribuição de panfletos. Vamos lá... Na rádio... Cruzando aqui... Vai ficar R$120,00... Igual a R$1.500,00... P1... Vai ser igual a R$1.500,00... Dividido... Por R$120,00... Vou simplificar aqui por R$30,00... Vou até botar para cá... Vou simplificar aqui em cima e embaixo por R$30,00... Então, P1... Vai ser igual... R$1.500,00... Por R$30,00... Vai dar R$50,00... R$120,00... Vai dar R$4,00... Vai dar R$4,00... Então, seria R$50,00... Agora, vamos lá... Agora, vamos lá... Rádio... Agora, com panfletos... Quantas pessoas ele conseguiu atingir... Com panfletos... R$180,00... Ele atinge R$1.000,00... Ele atinge R$1.000,00... Essa é a ideia... R$180,00... Ele atinge R$1.000,00... Só que ele investiu em panfletos... R$1.000,00... Então, com R$1.000,00... Ele atinge... P2... Vou chamar de P2... Quantidade de pessoas... Só para diferenciar... P1 e P2... Aí, vamos lá, pessoal... Mais dinheiro, mais pessoas... Cruzou... Multiplicou... Vai ficar... 180 P2... Perdão... 1.000Y... Igual a 180 P2... P2... Vai ser igual... A 1.000Y... Dividido... Por 180... Está multiplicando... Vai passar para o outro lado... Dividindo... Aí, pessoal... Qual é a jogada? Eu vou simplificar isso daqui... Por 20... Por 20... Engole o choro e se embora... 1.000 dividido por 20... Facão no zero... Vai dar 50... 50... 180 por 20... Vai dar 9... Vai dar 9... Aí, para saber o total... De pessoas alcançadas... Para saber o total... De pessoas alcançadas... Vou colocar aqui em cima... É pegar o apagador... Mas dá para a gente colocar ali em cima... Total... Chamar de P... Vai ser P1... Mais P2... 50X sobre 4... Mais 50Y sobre 9... Olhando aqui as opções... 50X sobre 4... Mais 50Y sobre 9... Cabarito... Letra A... D... Aprovado... Beleza, pessoal? Então, é isso aí... Vou ficando por aqui... Essa foi a questão 164 da prova rosa do Enem... Deixe seu likezinho... Entre, né... Nas nossas redes sociais... Siga-nos nas nossas redes sociais... Para você ficar por dentro do lançamento do nosso curso do Enem... Vestibulares 2019... Né... O curso está no forno... Então, estamos preparando aí com muito carinho... Tem curso de nivelamento... Vamos colocar as provas mais recentes do Enem nesse curso... Vai ter material de apoio... Simulados... Cara, eu não vou contar tudo... Senão o Renato me mata... Ele já falou... Marcão, cala a boca... Não fala nada... Eu falo sim... Vem estudar conosco... Que a vitória é certa... Beleza? Fique com Deus... Um forte abraço... E matemática é o quê? Para passar... Valeu, pessoal!